Então vamos lá, vamos usar a sabedoria aqui para ver se eu destravo pelo menos uns 500 agora. Você pega uma semente, a semente ela precisa romper, sim ou não? Então pegue a faca e quebre ela, ela vai avançar? Então vamos lá, peraí, então vamos resolver isso aí. Se a semente precisa de romper e eu não consigo romper ela artificialmente, eu não consigo quebrar ela com alicate, quer dizer, consigo, mas não vai dar fruto, certo? Eu preciso que ela chegue no seu ponto de transição. Então a semente para entrar num ponto de transição, ela precisa ser enterrada. Enterre a semente. A semente tem que ficar sozinha, enterrada, no escuro, pressionada. Quando juntar isso dentro dela, ela fala assim, ó. É agora. Aí ela faz assim, ó. Explode. Aí aparece isso aqui, ó. Prospera. Fala assim, ó. Prosperar. É romper. Ah, isso é tão fácil. Eu queria alguém para me ensinar umas coisas que eu não sei desse trem natural, que é o que eu mais caçei esse tempo todinho, a forma mais natural de entender a riqueza. A semente rompeu, cresceu, virou uma plantinha, já está enraizada, subindo, subindo, abrindo a copa. Isso tudo é matéria da prosperidade. Tá bom? Aí na hora que chega no ponto, pensa aqui, ó. Árvore, ó. Tem tudo aqui? Tem. Tá completa aí? Terra, temos alguma coisa? Terminou o ciclo? Acabou? A árvore... Solta com arrepia. Tem só isso que sua cabeça tem que entender. Na hora que o peitão da árvore está erguido aqui, ó. A copona aberta. A raizona fincada no chão mesmo. Dona Terra, falta alguma coisa? Aí a terra fala, falta. Toma. O fruto. Toma. Depois que a árvore está completa, o sinal que a árvore virou plena, é quando esse negócio aparece. A riqueza não está na formação da árvore. A riqueza está na plenitude da árvore. Quando a árvore alcança a plenitude, ela joga para fora o seu fruto. Aí começa a aparecer. E aquelas galhas começam a ficar assim, ó. Aí a árvore fala, mas está pesado. Você nasceu para isso. A estrutura sua foi feita para isso. A altura de uma árvore é o tamanho da raiz dela. Quer pegar um código de sabedoria disso? Sim ou não? Sim. O tamanho que você quer ficar é o tamanho que você tem que escavar. Eu construo prédio também, está bom? O tamanho que eu quero construir de prédio tem a ver com a fundação do prédio. Quer ser uma árvore pequena, não invista na fundação. Quer ser uma árvore grande, tem que ter raiz grande. Por quê? Se for grande a árvore e não tiver raiz, um vento vem e tomba com facilidade. Segunda coisa. A circunferência da raiz de uma árvore. Estou falando só de natureza. A circunferência da raiz é o tamanho da circunferência da copa. Te falta sabedoria para entender isso? Qual é a plenitude da árvore? Quando ela fala, falta alguma coisa? A prosperidade fala assim para a irmã dela, não maninha, já fiz o meu trabalho. Agora é com você. Aí a riqueza fala. Aí o fruto. Por favor, só lembra dessas três, siga-se gostando de mim ou não. É só isso aqui que você precisa para prosperar. A semente, o romper da semente. Quando a semente conclui o serviço, ela pega aqui e faz assim para a riqueza. Vai lá, é o C agora. Bum! Não entendi nada do que você falou. Vou desenhar. Desenha um chão para ninguém no psicoteco falar que você é doente. Abra um buraco. Você sabia, né? Se você desenha uma árvore sem chão, você tem problema emocional. Você não tem fundamento. Você está desenhando um trem no vento? Alguém alguma vez teve uma árvore no vento? Olha os outros traços. Se eu ficar do seu lado, eu sei. Seus problemas, tudinho. Olha você que começa numa casa. Olha você que começa na casa. Casa começa de baixo, criatura. Tenha sabedoria. Está identificando aí por que não prospera? Igual só a vida. Você quer começar pelos telhados. Você quer começar pela riqueza. Você quer começar pelo fruto. Você só é um imbecil. Filho de algum tolo que é neto de um cara mais tolo ainda. Que não abriu a loucura da sabedoria. Tá bom. Então, tá. O que a gente faz, então? Abre o buraco, põe a semente. A semente explode. Boom! Explode e vira raiz. Está prosperando. Fala assim, semente. Semente. Está prosperando. Está prosperando. Aleluia. Ela conseguiu prosperar. E aí fica todo mundo. O que essa semente não aparece? O que ela está fazendo? Ela está fundamentando a obra. Cala a boca. E aí? Que tamanho de semente que é essa? Não, moço. Calma aí. A semente transou com a terra e está dando o seu fruto. Para quem não sabe, aqui já é a riqueza. Para quem não entende e não tem um pico de sabedoria para entender, é que quando você ouve algo e germina algo na sua cabeça, parece que você não tem, mas já está funcionando no invisível aos olhos. A riqueza da semente, número um, é quando ela cria raiz e ela está enraizando. Ou seja, se você entender um pouquinho, tiver um pico de sabedoria, você vai saber que essa raiz aqui são os seus neurônios ligando, enraizando em todas as suas conexões neurais. Nem um putz geração complicada. Aí está enraizando. A largura disso aqui é a sabedoria horizontal. Tudo que você está construindo. Essa coisa aqui vai determinar o tamanho da copa da árvore. E aí, na hora que você começa a sentir mesmo a raiz, ela fala, agora vamos lá, temos fundamento para o crescimento. Vai subir a plantinha. Olha que linda a plantinha. Quem vê uma plantinha, fala assim, o que você está arrumando? Vai lá com a mão, querendo arrancar a sua planta, mas não sabe o que está acontecendo. Você acaba de me ouvir e fala, eu quero é isso. Aí vai vir um endemoniado e vai falar para você, o que você está arrumando? Que planta que é essa? E vai pisar na planta. O problema de toda planta é se ela continuar ouvindo essa pessoa aqui. Isso aqui não pode parar de romper, não pode parar de aprender, não pode parar de conectar, não pode parar de fazer o que precisa ser feito, porque senão vai impedir o progresso. Perde prosperidade. Anota aí. Prosperidade é igual progresso. Escreve aí no caderno e na internet. Prosperidade é progresso. O que vai acontecer? O progresso não pode parar. Só que você vai ter que colocar uns guardas aqui, ó. Você está numa geração onde as pessoas que mais te amam vão ser as que vão destruir isso aqui. O problema é que planta é frágil. Eu arranco com a minha mão, mas quando eu continuar rompendo, ninguém arranca uma árvore com a mão. Preciso de um machado, uma motosserra. Preciso de um evento desastroso para arrancar uma árvore do chão. Planta precisa só de um chute. Planta pode bater uma água com força. Só a água já derruba. Só a água. Uma água forte numa planta mata ela. Mata ou não mata? A água não podia matar. A água mata. Põe segurança em volta. Deixa esse trem crescer. Continua rompendo. Aí, o que acontece? Ela vai ficando mais larga. Meses. Aí, ela vai e abre a copa. Aquela árvore zona. Olha aqui o tamanho do tronco já. Depois de três anos. Olha. E aí, a copa gigante. Na hora que ela falar assim, ó. A prosperidade. Continuar treinando. Subindo. Crescendo o tronco. Forte, né? Igual musculatura de corpo. Quando ela ficar forte, a sabedoria fica dando risada o tempo inteiro. Porque era a semente. A semente que não... Não a regou. Para a pressão. Não a regou. Para a solidão. Não a regou. Para ficar enterrada. Ela fica rindo o tempo inteiro assistindo a sua irmã. Essa aqui, ó. Rompendo, rompendo, rompendo. Chegou a hora dela. Ela olha para a irmã e fala assim, ó. Eu vou sentir o que você sente. Vou passar o bastão para o lado de cá agora. Eu vou ficar rindo junto com você. A sabedoria não para de rir. Hora nenhuma. Essa aqui fica com careta quando está crescendo. Fala com a boca assim, ó. Crescer. Crescer. Dói. Dói. É por isso que quando a semente está no chão, a sabedoria não está rindo. Está com a cara de desespero. Que é terrível a transição. Mas na hora que rompe, começa a enraizar. Só fica rindo até o final. Só rir. Esse aqui quando está crescendo. Só cara de preocupação. Dor. Fala de novo. Crescer dói. Crescer dói. Mas na hora que ela termina, Hum. Aí começa a rir adoidado. Cá. Agora é com você. Aí começa. O fruto aparece de forma milagrosa. E aquilo que era uma semente virou 500 maçãs. Como eu amo a sabedoria, a prosperidade, a riqueza. Algo que estava no seu bolso, algo que estava na gaveta, algo que estava guardado em algum lugar, você plantou e fez esse rolê aqui infinito. Marçal, respeita a matemática. 500 não é infinito. É mesmo? Planta as 500 de volta. Depois pega de volta. Planta um milho. Colha mil. Se a terra estiver boa e o milho for bom. Estiver no tempo bom. Plante um, volta mil. Plante mil, volta um milhão. Plante um milhão, volta um bilhão. Se você conseguir replantar 100% da colheita, lavoura um, começou com uma semente. Lavoura dois, tem mil sementes. Para quem não sabe, um pé de milho bom dá duas espigas. E duas espigas, uma espiga bota em 500. Primeiro comecei com uma semente. Descreve todo mundo assim, ó. Preciso de uma semente. Então, número dois. Se ela colher na potência máxima, aí a relação de potência, a sua cabeça precisa ser regulada. A relação de potência máxima de um milho é chegar a dar duas espigas e mil. Mil sementes. Plantei de novo as mil. Na terceira lavoura, vai ter quanto? Um milhão. Se der potência máxima de colheita. Um milhão plantado de novo, vai voltar um bilhão. Quatro colheitas. Eu estou falando de natureza. Se você só sintonizar com o seu cérebro que eu estou falando, é só continuar rompendo, plantando, prosperando e colhendo. Pablo, deu fruto? Deu. Aí, ó. Esse fruto tem que dar nessas três esferas aqui, ó. No corpo, na alma e no espírito. Aí, quando isso aqui não parar de ficar repetindo, ciclando a lavoura e continuar crescendo, fruto ao próximo fruto, sendo replantado, tendo a humildade, porque o fruto que não é humilde para entender que é semente, ele vai ficar convencido para sempre, que é uma mação ou uma manga. Se você perguntar para uma manga o que ela é, ela vai responder uma coisa que você vai ficar assustado. Se você perguntar para uma manga o que você é, como você chama, você sabe como ela se apresenta ou não? Toda manga tinha que se chamar mangueira. Toda maçã tinha que estar escrito no supermercado, macieira. Só que tinha que estar escrito assim, ó, em potência. Se ela se convencer que é só uma manga, que é só um fruto e que não carrega a potência do ciclo infinito, ela vai ser uma manga para sempre. Muda aí. Eu estou falando de você. Se você achar que você é um trabalhador, você vai achar que seu status vai ser isso a vida inteira. Ou que você tem impotência dentro de você é ser filho de Deus e reinante. E sendo replantado de glória em glória, você não vai parar de prosperar nunca. Se você der conta de repetir o ciclo da semeadura e da colheita, que é o quê? Replantar, distribuir, vender e doar. Isso aqui vai aparecer na sua vida, ó. Está aqui o problema que quase ninguém tem na cabeça. A coroa. Vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou explicando? Trata as três fases, tanto do SP e R, trata o corpo, a alma e o espírito, trata o passado, o presente e o futuro, trata esses três para você ver. Trata esses três. Deixa isso aqui rindo adoidado. Deixa isso aqui rindo adoidado. Aqui está a chave que eu não te contei. Para a riqueza ria adoidada, ela precisa ser distribuída, vendida, replantada e doada. Se você fizer isso aqui, voltar com semente para cá, esse riso aqui nunca mais vai parar. Essas três irmãs vão ficar andando saltitantes. Com alegria. Gostou da aula, não? É só isso. O que a gente tem que fazer? Só esse pedaço dessa aula. Não me atormente mais, não assista mais live minha. Fica só assistindo isso até você entender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.